É a nossa cozinha, adivinha quem tá aqui comigo hoje de novo? Hoje tem cozinha do Ferreira, né? E aí eu perguntei, Maria, você consegue vir hoje também? Amanhã no nosso programa? E ela disse, você pode não ser, eu acho que não dá, ela veio! Maria, Maria fez um sucesso aqui ontem com os macarrons e hoje ela veio, gente, fazer uma receita que é paixão nacional, né? Sim, sim. Quem não gosta de um bolinho de goma? Quem não gosta? Meu Deus do céu! O bolo de goma, ele é, assim, a base da alimentação dos piauiense. Não tem como, Maria! E do Nordeste, né? Porque, assim, bolo de goma, bolo de sal ou bolo piauiense. Ah, é? É. Bolo de goma, sal ou piauiense? Ou piauiense. A maioria das pessoas, quando vão me pedir, ah, eu quero um bolo de sal. Mas ele tem, às vezes as pessoas se referem a ele como bolo de goma, bolo de sal ou bolo piauiense. Gente, olha só. Ele é muito... Porque bolo piauiense realmente é característico nosso, Maria? É característico nosso, é característico nosso, mas ele também é muito consumido no Maranhão e no Ceará, em alguns lugares do Ceará. E quem não gosta de um bolo de goma no cafezinho da manhã, e no lanche da tarde, né? É muito bom, quentinho, é uma maravilha. Ah, eu vou deixar um pouquinho de água aí, preste atenção. E você aí de casa, sabe fazer esse tradicional bolo de goma, de sal, bolo piauiense? Se você sabe, se você não sabe, eu quero convidar você pra seguir o passo a passo da nossa receita de hoje na Cozinha com Ferreira. Pode experimentar. Cozinha com Ferreira de hoje, a gente vai fazer o nosso tradicional bolo de goma. E Maria, eu já falei isso. Maria, vou partir. Gente, enquanto parto aqui, você já pode compartilhar aí com o pessoal de casa a receita, né? Acho que não tem uma pessoa que não tenha vontade de fazer um bolo de goma, minha gente. Eu tenho vontade de aprender a fazer. A mamãe fazia um lá em casa delicioso, lá e vai eu arrancando o pedaço do meu dedo. 300 gramas de goma grossa, 50 gramas de fécula de mandioca, 100 ml de leite, né? 100 ml de água, 50 ml de óleo, 15 gramas de sal, erva doce, ó. Eita, Maria, que bolo lindo, gente. Tudo bem, gente, que com certeza o seu não vai ficar assim igual da Maria. Não tenho dúvida de que não vai ficar assim igual da Maria, mas você tenta. É um bolo, é um bolo, Estatônia, que... Olha que coisa linda. Eu costumo dizer que 70% do resultado do bolo de goma é forno. É forno, Maria? É forno. Por quê? Meu Deus do céu, olha esse bolo. Porque é um bolo que ele precisa de um tempo maior de forno. E depende muito do forno. Esse tempo maior é quanto tempo, Maria? Olha, dependendo do forno que você vai fazer o seu bolo, ele leva até uma hora e meia. Uma hora e meia? Dependendo do bolo. Já tem que deixar aquele forno pré-aquecido ou não? Pré-aquecido em 10 minutos a 180 graus. E se for um forno elétrico desses mais básicos, ele vai demorar até mais que uma hora e meia. Entendi. Pra ele ficar assim, pra ele não murchar, né? E no forno industrial... Pois é, sempre murcha. Isso que eu ia perguntar pra você, porque sempre murcha o bolo, fica capinha. É tempo de forno. Então ele tem que ficar com essa casquinha mais durinha por fora. E altinho. Alto e molinho por dentro, né? Gente, esse bolo... A minha avó já fazia esse bolo muito gostoso com azeite de coco, azeite de tucum... Olha aí, mãe! Eu falo assim, olha aí, mãe! É um bolo cultural mesmo da gente, que todo mundo adora. É o bolo que eu mais vendo. É? Um dos bolos que eu mais vendo. Gente, mas tá lindo demais, viu, Maria? E minhas clientes adoram. Maria, como que a gente começa a fazer? É muito difícil? Não é difícil preparar, não. Não é, como eu tô te falando. Ele é bem fácil de preparar. Olha aí, gente. O problema mesmo é na questão do assar, tá bom? E como que a gente começa? A gente começa fazendo aqui, ligando o forno, né? Aham, ligamos. E vamos colocar os ingredientes pra ferver o leite. E ó, gente, lembrando, enquanto ela coloca aqui os ingredientes pra ferver, o que você vai botar junto aí, Maria, pra ferver? Vamos colocar leite, óleo, o sal e a água. Leite, óleo, sal e água? Uhum, a gente coloca uma aguazinha pra completar. Se quiser colocar só leite, pode colocar. Pode também, né? Mas eu sempre gosto de colocar uma aguazinha, tá bom? Ah, aí bota. Porque nós vamos escaldar a goma, certo? Eu acho que esse é o que as pessoas acham que é o mais difícil, que é escaldar a goma. O segredo, o pulo do gato, na verdade, é tirou do ferveu, já jogou na goma. Não deixa esfriar, porque senão ela não escalda. Aí embolola, tá bom. Entendi. Aí aqui eu coloco o sal. E aí eu já trago, já trago. Eu já liguei aqui. Ligou. Agora só aumenta aqui. Pronto. Pronto. E aí nós vamos deixar ferver. Deixa eu dar um pulinho aqui na minha cozinha. Deixa eu ver como que tá, Maria. Aqui já ferveu, já falei. Já ferveu, né? Ó, vamos lá, vamos ver. Ainda tá quente ou você vai ferver mais? Tá bom, né? Já tá quente. Já tá quente, né? Vou colocar ele aqui. Aqui você botou o que, Maria? A goma e a farinha, a fécula e o... Meninos, a goma e a fécula e o... A erva doce. A erva doce. Aí aqui a gente errou e pegou a com caroço. Farinha de goma. A farinha de goma com caroço. Mas aí vai ficar só um bolo com caroço, né, Maria? Mas vai ficar o mesmo bolo de sal, né? Exatamente. Só que com caroço agora. Pronto. Aí aqui a gente vai escaldando aos poucos. Aí aqui são as entendidas, né? Vai pegar a goma e pega a goma de caroço. Ô, Maria. Aí vai... Aqui a gente vai escaldando. No caso da goma mesmo, aquela grossa, ela vai ficar mais empelotada. Aí a gente precisa colocar... Ah, fica mais empelotada, Maria? Colocar a mão na massa, tá? Essa aqui não precisa, né? Essa aqui não precisa. Depois disso, precisa descansar, Maria? Esfriar. Esfriar só, né? Aí esfria e quando esfriar a gente coloca o ovo. Ah, entendi. Aí vai, mexe de novo. Aí mexe de novo. Aqui a gente vai deixar um pouquinho, ela vai esfriar. Será? Hoje a gente tá recebendo aqui, gente, um somelhinho. Achei tão chique, acho chique, viu? Eu também, adoro. Você gosta, Maria? E você que é desse mundo aí, culinária, enfim, tudo mais? No meu curso de gastronomia, a gente tinha uma disciplina de vinhos. Ah, era ótimo. É? Tem uma disciplina de vinho? Tinha uma disciplina de vinhos. Eu estou com ele aqui. Tem algum vinho que combine com bolo? Bolo doce, eu acho, né? Com bolo? Qual vinho que combine com bolo? Olha aí, Stephanie, querendo tudo comer com vinho. Tomar vinho e comer bolo. Pode? Vinho de sobremesa, pode ser. Ótimo. Olha, então tá sem estar dizendo, tá tudo ótimo. Inclusive, aqueles macarrons de ontem, pode combinar com algum tipo de vinho. Ele aí, você deve saber mais, porque eu fiz a disciplina de vinho, mas eu ainda... Agora quero vinho aqui todo dia, porque eu tô aqui. Como que tá aqui o nosso bolo, Maria? Aqui já tá no ponto de colocar o ovo. Então, vamos botar o ovo, né? Vamos colocar o ovo. Maria é nossa chefe aqui do Bom Demais. Quero convidar a Maria pra ser a chefe do Bom Demais, né? Ai, que bom, eu venho. É, ó. Aqui a gente vai colocando e vai mexendo. Vai colocando aos poucos? É, aos poucos. Vai mexendo com a mão, usando uma luva. Vocês estão vendo a mistura aqui que a gente tem, né? A gente tem hoje vinho. A gente tem bolo de goma, né, Elton? A regionalidade aqui, gente, tá tudo a ver. Então, como o Elton falou, vinho combina com tudo que você quiser. Então, hoje a gente vai combinar o vinho com o bolinho de goma delicioso da Maria. Eu já tenho aqui, ó, a forma untada com óleo, tá? Só óleo, Maria? Não bota goma? Não bota goma, não bota trigo, não bota nada. Depois que a gente finalizar aqui, a gente vai levar pra forma e levar o forno, tá bom? Maria, realmente é super rápido. É, bem rápido. Muito rápido mesmo. Aqui é bom que a gente misture bastante pra ele ficar mais trituradinho. Unir mesmo, né? Unir bem, pra não ficar empelotado, não ficar os bolões assim de goma, tá bom? Entendi. Hum, gente, que delícia. E nosso bolo tá pronto, né, Maria? Ó, bolo pronto, gente. Nossa, que bom. Quanto tempo de forno, Maria? Dependendo do forno, como a gente falou, pode levar até uma hora e meia. Mas deixa lá o pré-aquecido, né? Pré-aquecido 10 minutos, 180 graus. Beleza, Maria. Então aí vai... Ah, Maria, a gente vai... Pode fazer como a gente faz aquele bolo de trigo, colocando pra saber se tá pronto? Não, o importante é que não abra o forno até mais ou menos 20 minutos, 30 minutos. E no caso desse bolo aqui, eu prefiro que não abra. Não abra. Se tiver o vidro, é melhor olhar através do vidro, tá bom? Tá aí, gente, dica boa, viu? A gente vai ficando por aqui com o bolo da Maria Delicioso. Maria vai estar de volta aqui na próxima semana. Um excelente dia pra você, mãe. A gente tá de volta. Tchau, tchau.